Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Uma das coisas mais intrigantes do universo de Karate Kid e Cobra Kai é o que aconteceu com a empresa Dynatox, a empresa de eliminação de resíduos do Terry Silver. O que será que aconteceu com essa empresa após o terceiro filme? Todos vimos que Terry Silver estava bastante enrolado com a justiça, com promotores e juízes por causa das atividades da sua corporação. A empresa Dynatox era responsável pela eliminação de resíduos tóxicos nucleares, como o plutônio, que saía das refinarias. Em 1985, a empresa despejou ilegalmente resíduos tóxicos na ilha de Bornell. Depois de Chris, Mike Barnes e Terry Silver perderem o torneio no terceiro filme, nada foi mencionado no quarto filme e nada foi mencionado também na série Cobra Kai sobre a empresa de Terry Silver. A única menção de Terry Silver na série Cobra Kai é quando eles tentam desbanir o Dojo para competir novamente no torneio de El Valley. Nessa parte, Terry Silver e Mike Barnes são citados, mas somente isso. E logicamente, no último episódio da terceira temporada, John Kreese liga, pra quem eu acho, com 100% de certeza, que é para o Terry Silver. Está muito claro. E todo esse mistério vem alimentando muito a cabeça dos fãs que criam diversas teorias, principalmente agora com a possível participação do ator Thomas Ian Griffith nessa quarta temporada da série. Para colocar mais lenha na fogueira, um dos criadores de Cobra Kai, o John Hurwitz, acabou de retweetar, acabou de compartilhar um vídeo muito interessante, que é um vídeo que é uma espécie de vídeo institucional da Dynatox do Terry Silver. E o vídeo é bem legal, eu pedi autorização para o criador desse vídeo para colocar legendas e trazê-lo em português aqui para vocês. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, não tem problema. Já coloque o seu kimono e já senta o golpe da garça nesse botão de like. Não deixe também de se inscrever no canal para receber sempre as nossas notificações, porque nós somos uma das principais fontes de informações de Cobra Kai no YouTube. Está duvidando? Dá uma olhada na quantidade de vídeos que nós temos sobre a série. Nós temos também aqui todos os sábados às 15 horas uma live de uma hora e meia, exclusiva só para a gente falar sobre Cobra Kai, só para trazer as notícias da semana, ler os comentários e teorias dos fãs. E logicamente essa live está nos trazendo uma verdadeira legião de membros aqui do canal. Então, galera, a partir de 1,99 você consegue também se tornar membro aqui do Dojo Nerd Fusão e participar da nossa live, porque nós sempre também damos a possibilidade para os nossos membros entrar na live e conversar com a gente, o que é muito legal e está dando um resultado bem criativo e muito interessante para o nosso canal. Mas vamos lá, bora para o vídeo então. Eu fui muito surpreendido porque eu tenho ativadas as notificações a cada post dos criadores de Cobra Kai. E quando algum criador posta alguma coisa e ao mesmo tempo eu recebo várias notificações no Instagram, no Twitter, no Facebook, é porque alguma coisa está acontecendo e já me dá aquele frio na barriga. Então eu fui atrás para ver o que estava acontecendo e o John Hurwitz havia compartilhado esse vídeo aqui que eu trago agora para vocês. O vídeo foi criado por Ken Cole, que também trabalha com produção. Ele é diretor e também showrunner de TV. O John Hurwitz publicou esse vídeo e tweetou. E isso me fez rir. Mas olha o vídeo, que sensacional. O John Hurwitz publicou o nosso planeta é nada de novo. Em 1974, o presidente e o presidente de Cobra Kai, Terence Silver founded Dynatox. Ele dedicou o seu trabalho a lutar contra os desafios posed por poluição e toxic waste. Para preservar a maneira americana de vida americana. Terence Silver stood up to all enemies of the environment, whether adversaries abroad or corrupt bureaucracy at home. Under the guidance of Terence Silver, Dynatox became the industry leader, bringing thousands of jobs to Americans and people across the globe. Most of all, Dynatox has given us the gift of clean water, fertile land, and fresh air for generations to come. Dynatox, paid for by Kolo Associates for Clean America. Eu achei o vídeo muito criativo e interessante. E ele sugere que o Terence Silver limpou a barra da Dynatox. Esse vídeo lembrou muito aqueles vídeos de Resident Evil, onde aparecem aqueles vídeos institucionais da Umbrella Corporation, mostrando que a Umbrella era uma empresa completamente honesta, antes dela infestar a terra de zumbis. Eu estou muito empolgado com a chegada de Terence Silver para a série, porque Terence Silver pode trazer grandes reviravoltas. Uma das notícias interessantes da semana passada é que aquela mansão que é usada como locação da casa da família Larusso, ela está à venda, galera. E o que a venda dessa mansão pode implicar para a quinta temporada da série? E aí, mais teorias começam a surgir. Muita gente já acredita que o próprio Terence Silver vai ser o responsável por comprar a mansão de Daniel Larusso, depois de praticamente destruir a empresa de Daniel. Algo que é completamente plausível de acontecer, porque nós já sabemos que o Terence Silver é um lunático por completo. Mas é agora que eu quero saber da opinião de vocês. Como é que está a hype de vocês para a chegada de Terence Silver? O que vocês acharam desse vídeo? Comenta aqui que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Não podemos esquecer também que o nosso desafio de 50k ainda está valendo, galera. Quando o canal completar 50 mil inscritos e o perfil do arroba charlyborba chegar a 5 mil seguidores no Instagram, ele vai deixar o Moicano igual o Moicano do Hulk. Vai ser muito engraçado ver isso, galera. Então já se inscreve no canal, ativa aí as notificações e ajude o Nerdfusão a crescer. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e cobra cai, nunca morre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri